Ei, meninos e meninas do terceiro ano, eu sou a professora Gisele de inglês e nós já estivemos juntos em sala de aula algumas vezes. Cada vídeo que eu faço, eu acho que eu tô consertando uma coisa, melhorando uma coisa. Então, o primeiro vídeo que eu fiz eu já arrumei uma coisa e agora esse é o terceiro, então eu vou tentar ser mais breve, porque vídeos longos não são muito bons e eu quero ter a atenção de vocês. Então, nesse nosso primeiro vídeo não vai ser apenas uma lição, vai ser uma revisão daquilo que a gente viu, porque afinal de contas já tem muitos dias que a gente não tem aula, né? Então tá aqui o livro de vocês, o Centro Fundamental, o terceiro ano, esse é o meu livro, que é o livro do professor, né? O que nós começamos a ver? Nós começamos a ver os países e as nacionalidades, como mostra aqui, que é a nossa capa do primeiro capítulo, né? All of the world, tudo sobre o mundo. E aqui tem várias bandeiras de várias nacionalidades, alemã, italiana, brasileira, rússia, da Coreia, do México, não é? Da Suíça e outras. Aí aqui, tudo isso repetindo já foi visto em sala, né? Nós fizemos essa atividade aqui, tá escrito aqui, reading is cool. Lê é legal, então, as pessoas, os animais na figura são do, está escrito aqui, the people and animals in the picture are from, a gente ligou essas figuras com as características que eles nos passam, o que pode se ligar a cada país desse que está aqui, que é Austrália, Canadá, Japão e Brasil, não é? E aqui está escrito, hora de melhorar, né? Hora de aprender. E escrito, listen and repeat, ouça e repita, com o CDzinho de vocês que todo mundo recebeu, na conta, na conta não, na última capa do livro de trás, tem o CDzinho que todo mundo recebeu. Então, é bom você ouvir como se pronuncia em inglês esses países. Brasil, Brazilian, the USA, American, England, English, France, French, South Africa, South African, Egypte, Egyptian, Japan, Japanese, China, Chinese, Australia, Australian. Foram coisas que a gente já viu na sala. Então, por que a professora Gisele está passando tão rápido, assim eu não consigo ver? À medida que eu for falando, se precisar, dá um pause, para você ver, ter tempo de fazer, e conseguir dar prosseguimento para a próxima lição, caso vocês ainda não tenham feito isso. Se vocês já tiverem feito, é só dar uma lida para isso ficar fresquinho na cabeça, porque isso vai ser base para as nossas próximas aulas, e para os próximos capítulos que a gente vai aprender. Tudo bem? Tá entendido assim? Vamos fazer? Ótimo! Então, aqui na página 10, está escrito, complete e cole. A gente não pode recortar daqui, para poder colar lá. Mas, ela está dizendo aqui, I'm Japanese. Ela está ligando, I'm Japanese. She's from... Quem é japonesa, ela é do... De qual país ela é? Ela é do Japão, não é? She's from Japan. Não é? E assim sucessivamente, de acordo com aqueles quadros que a gente viu lá atrás. Não é para ninguém adivinhar nada, não. É para consultar o que está escrito, e daí completar. Né? Continuando, na página 11, está aqui. Leia e complete. I'm from China. I'm Chinese. E de acordo com o país, nós vamos completar, né? I'm from USA. USA é o quê? É United States of America. Estados Unidos Americanos. Então, a gente vai colocar de onde que ele é. I'm American. Consultando o que a gente já viu lá atrás. Né, moçadinha? E aqui tem uma crossroad. O que é crossroad em inglês? É palavra cruzada. O que é que a gente vai aqui? A gente vai encontrar uma dessas nacionalidades que a gente já viu aqui atrás, dentro dessa. Não pode olhar o livro da professora. E aí eu quero que vocês façam isso. No número 4 da página 11, é uma resposta pessoal. Está escrito assim. Write about you. Escreva sobre você. Então, escreva esse exercício com as suas informações, tá bom? Qual é de onde você é e qual é a sua nacionalidade. O que é nacionalidade, tia? É o país que você nasceu. E aqui, nós todos nascemos no Brasil. Né mesmo? Let's go to the page 12. Listen and practice. Listen. Ouçam. Ouçam. E pratique. Letra A. Where are you from? What's your nationality? The girl answer. A garota responde. I'm from China. I'm Chinese. E eu quero que vocês repitam com a mãe de vocês, com o papai, com a vovó, com quem estiver perto de vocês fazendo a lição, esse diálogo na página 12. Tá bom? É muito importante. E vai ajudar demais nas nossas próximas aulas. Na página 13, está escrito assim. Read and match. Leia e ligue. Ou leia e combine. Ok? Aí tem três figuras e três diálogos. Três quadradinhos com uma coisa escrito dentro. Então, tá lá. O A. Where is she from? Aí, o... O que que pode ser? She's from USA. USA, Estados Unidos. Quem é que é dos Estados Unidos? A Beyoncé. A Beyoncé dos Estados Unidos. São pessoas famosas. Então, é possível de saber de onde que eles são. Emma Watson. É inglesa. E o Gabriel Jesus. De onde que o Gabriel Jesus é? Então, tá. Quem não fez, quem não teve oportunidade de fazer na sala, por favor, façam. Tá bom? Pra vocês irem guardando. E aqui no número sete, tá. Practice. Where is he or she from? De onde ele ou de onde ela é. Aí, aqui pra vocês saberem, tem a bandeira do país. E aí, como que você... Como que eu vou saber, professora, que essa bandeira é de qual país? Vamos consultar lá atrás, porque a gente já viu no início do livro, tá bom? É uma revisão. Não vamos esquecer. Na última página, a gente tem aqui time to listen. Tempo de ouvir. Listen and check. Ouçam. No CD de vocês, na página 14, 14, tá escrito lá. Who sends the letter? Listen and check. Ouça e marque, né? Who sends the letter? Quem enviou a carta? Aí, de acordo com o que vocês ouvirem na carta, e pode repetir quantas vezes vocês quiserem, vocês vão dizer quem é que enviou a carta pra quem. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Agora o número dois. Listen and circle. É sobre o diálogo. Então, tem lá no diálogo. A Sayuri. A Sayuri é de onde? She is from Japan or England? Vocês vão circular aquele que vocês acham que é. No caso dela, she is from... Vamos circular? A gente já fez, a gente já viu isso em sala. Então, vamos ver. E aqui é o final do nosso capítulo. Now I know. Agora eu sei. Eu consigo nomear alguns países e algumas nacionalidades em inglês. É o nosso objetivo. Dizer o meu país de origem. I'm from Brazil. E a minha nacionalidade. I'm Brazilian. Perguntar o país e a nacionalidade de alguém. Where are you from? De onde você é? Tá bom? So. And here is right. Knowledge is important everywhere. Time to reflect. Aqui está escrito. Conhecimento é importante em todos os lugares. Tempo de refletir. Por que o conhecimento é importante? Eu? Eu, em todos os países, em todas as cidades, desde bebê, né? Alguns mais cedos, alguns meses mais tarde. Todos nós temos que empreender. Porque é fundamental. A gente cresce muito mais aprendendo. Inclusive, brincando, que é uma forma de aprender também. No segundo capítulo, a gente vai estudar. A gente vai rever, na verdade, sobre comida que a gente já começou na sala. Mas em outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Beijo e até breve.